Música Nós estamos aqui no Museu de Arte Sacra de Mato Grosso e os deficientes visuais precisam de um atendimento diferenciado, acessível e nós estamos aqui no museu trabalhando dia e noite para isso acontecer. Música Nós vamos poder estar sentindo com o toque das mãos as imagens que hoje aqui para nós foram descritas e a gente às vezes naquela vontade de tocar, de perceber, de sentir, de enxergar da nossa forma, nós não podemos. A campanha de metfaude do Museu de Arte Sacra 3D está na reta final. Faltam 10 dias para encerrar a campanha. Temos que arrecadar 20 mil reais para batermos nossa meta. Já percorremos metade deste caminho e agora é tudo ou nada. Nessa campanha, o mais legal é que todo mundo ganha. Você que colabora recebe uma recompensa. Olha só quanta coisa bacana! Essa iniciativa do museu é muito importante para nós, pessoas com deficiência visual. Vai fazer com que nós tenhamos a oportunidade de ter acesso às artes que tem no museu. Acesse o site benfeitoria.com barra museu de arte sacra 3D e colabore. Vamos juntos garantir um museu para todos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti